Concedo a palavra para uma breve intervenção ao ilustre deputado Eros Benaldini. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, obrigado Sr. Presidente por me dar esse espaço, mas quero falar aqui em nome da bancada católica, nós tivemos o pronunciamento do cardeal Dorani, arcebispo do Rio de Janeiro, falando e nos alertando a todos, um tema que nós temos acompanhado em relação ao Plano Nacional de Educação, que é nosso posicionamento contrário à inclusão da ideologia de gênero no Plano Nacional da Educação. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui esse alerta aos deputados da bancada católica e nós que estamos acompanhando isso, da não inclusão da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Então, esse é o posicionamento e a orientação do cardeal, esse é o posicionamento da CNBB e também de nós enquanto bancada católica. Ok. Uma palavra para o Srs. Deputado. Sr. Presidente.